Olá, tem Uncharted The Lost Legacy, incrível arte de The Last of Us, bugs e mais bugs, e muito mais, está no ar, os 5 minutos mais legais do seu dia. Taca a vinheta, editor. Ah, não tem vinheta. Ah, não tem vinheta, então vambora. Vamos lá. Se vocês acham que já viram os bugs mais bizarros dos videogames, é porque ainda não viram os novos. Numa conferência da Sony Santiago, que mostraria as melhorias gráficas da futura nova versão de MLB The Show 17, um jogo de beisebol exclusivo de Playstation 4, coisas bizarras apareceram, e os produtores foram surpreendidos por bugs. Aconteceu algo errado na rendalização, e os personagens acabaram se tornando molecos horripilantes. Taca a vinheta, editor. Olha isso, galera. Parece mais um formigueiro, ou quando você corta aquele papelão, fica carecendo, sabe? Dá até agonia. Bom, galera, MLB The Show é o jogo mais popular de beisebol nos Estados Unidos. É o nosso FIFA 17. Ixi, boquinha é a intriga. É o nosso FIFA e Pass By 2017. E ele está disponível a partir do dia 28 de março, com exclusividade para Playstation 4. Ah, e os produtores prometem corrigir os bugs, tá? E aí, o que vocês estão esperando de Mass Effect Andromeda? O novo jogo da Bioware, ou Electronic Arts, que está disponível a partir de amanhã, dia 21 de março. Algumas críticas e reviews são feitos pelo mundo, e o jogo não está sendo bem aceito. Está com uma média de 75 barra 100 em alguns sites especializados. A crítica disse que o jogo manteve a sua essência e tudo mais, movimentação, história e alguns pontos de diversão, mas os pontos fracos foram a falta de inovações, momentos vazios na história, problemas de desempenho, os tão vistos na internet, bugs e a pobreza nas ameações faciais dos personagens, foram com que pesassem de grande para a avaliação final deste game. Mas se você não curte notas, lógico, você nunca vai jogar notas. Pegue o jogo que você está esperando há bastante tempo e curta. Mass Effect Andromeda está disponível a partir das 3 da madrugada do dia 21 de março para a Playstation 4, Xbox One e PC. E neste final de semana, o blog da Playstation, ou seja, a própria Sony, divulgou mais detalhes sobre a expansão do DLC de Uncharted 4, Uncharted The Last Legacy. Nele, fala mais detalhes sobre as duas protagonistas da DLC, Chloe Frazer e Nadine Ross. Mas o jogo se passa na Índia, como eu falei, ainda não tem data definida ainda de lançamento. Eu vou deixar vocês agora com umas imagens dos visuais da Índia, vai ter bastante puzzle, bastante escalada, bastante tiroteio. Os gráficos de Uncharted 4 são incríveis, eles vão melhorar, dizem os produtores que vão melhorar ainda mais, não sei como, mas vão. E se vocês estavam pensando que Nathan Drake poderia voltar, vocês estavam enganados. O próprio diretor jogou um balde de água fria e disse que brincamos em incluir ele algumas vezes como um personagem secundário, mas tudo arrebatava na conclusão de Uncharted 4 e nada fluía como eles queriam. Então, Nathan Drake não fará parte dessa DLC desse jogo em maneira nenhuma. Então, pra você que é fã, mesmo assim, vamos aguardar a DLC de Uncharted 4 que parece que vai ser espetacular. E chegamos a parte que você, eu sei que você está esperando. Vamos lá, sobre a notícia sobre The Last of Us. Artista criou o diorama do jogo usando 20 mil peças de Lego. Incrível, né galera? O nome da fera é Tim Schertz's Freiburger. Ele conseguiu construir o cenário The Last of Us com uma quantidade incrível de detalhes. Então, vou deixar aí pra vocês na tela algumas imagens. A peça de colecionador Mercury é de cerca de 1 metro por 60 centímetros de universo pós-apocalíptico reproduzido com pequenas pecinhas de Lego. Janelas, paredes quebrando, ruas cheias de plantas, veículos abandonados, partes de imóveis destruídos e muitas outras coisas podem ser vistas na foto com peças de Lego. Em uma das fotos, é possível ver L. Joe passando pela porta de um possível bairro destruído destacando o cuidado em criar os personagens dos mesmos moldes do diorama em peças de Lego. Isso mesmo, galera. É incrível, né? O que se pode fazer com o Lego? E ficou muito bom. The Last of Us, Lego, combina demais. Bom, galera, esses foram os 5 minutos mais legais do seu dia. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, curtir. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.